E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Andrick, e vamos continuando com o Mega Noob 6, Mega Man 6, vamos fazer agora a fase do Tomahawk Man. Energia solar, área restrita, mestre do Tomahawk. Um Hulk é um tipo de machado, pelo menos é isso que eu lembro. Ah, eu sei que é um carinha aqui logo de começo, sabia? Uh, esse daí eu já não lembrava. Tá, vamos pegar aqui, se eu não me engano não tem nada nesses deles, é, não tem nada. É, mais ou menos, eles podem droppar algumas coisinhas pra mim. Eu lembro que... Tá, esperei ele atirar, o último ele pode ter um... Ah, tá tudo carregado, esqueci disso. Trocou de fase, vamos mudar isso. Aqui eu sei que tem um... Energia, Tank. Perfeito para mim. Por que que eu pulei? Foi no impulso. Também não vai adiantar em nada isso aqui. Se fosse energia até que seria melhor. Ah, espere ele pra lá. Pronto, assim dá pra derrotar ele com mais facilidade. Opa, olha só quem tá aqui. Fire Blast. Fire Blast. Pronto. Perfeito. Agora vamos ver o que tem aqui. Eita. Sempre indo com cuidado. Olha os matchs aí, os robôs invencíveis. Ninguém vencer esses matchs com sua proteção indestrutível. Eu tô quase me ferrando ali. Falando em match. Oi, Eddie. Eu queria aceitar, mas... Eu tenho só três Energy Tanks. Eu quero mais. Eu quero mais. Quanto de vida eu tenho? Uma vida só. Quero Energy Tanks, Eddie. Eu tô precisando de... De energia, mas eu quero Energy Tanks. Não, eu quero Energy Tanks, Eddie. Energy Tanks. Tank de energia. Não. Eu quero E-Tanks. 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 Ele quer jogar em... Você vai aceitar isso daqui? Não. Eu não vou. Olá, Eddie. Não. Não é isso que eu quero, Eddie. Eu vou ficar aqui até eu conseguir meu ano de Tank. Não, Eddie. Eddie, o que a gente já conversou? E-Tanks. E-Tanks. Eu quero Tank de energia. Quero... Um HP... Restore... Blá, blá, blá. Eu não sei o nome disso. É... Foi bom. Eita. Ele quer... Porque quer jogar isso daí em mim, mas eu não vou pegar. Vou ficar aqui até eu conseguir meu E-Tank. Tank de energia, Eddie. Não. Eu sei que pode parecer chato. Eu vou ficar vendo... Ah, tentando pegar esse Tank de energia. Ah, foi. Mas é isso. Eu consegui. A espera acabou. Tá, ali por cima que eu tenho que ir. Aqui provavelmente é um... Ponto. Tá, sobe. Ah tá, subiu. Aqui deve ser um ponto de check point. Um ponto de check point. É, meu português é lindo. Eu sei. É uma mistura de português com inglês. É genial. Perfeito. Eu sou um Fire Blast. Vamos restaurar ele um pouquinho. Continuar com o Jet. E vai que por aqui tem alguma coisa que eu... É, ali no... Um presódio não é disso. Opa. Tá, eu sei que você consegue acertar ele ali. Isso. Faz ele voar. Só de sacanagem mesmo. Eita. Dá pra fazer esse inimigo ficar voando. O olho dele sai. Ele voou mesmo, não acredito. Ah, não. O olho dele sai. Olha que eu sou minha. Oh. Mais você. Não droppou nada pra mim. É, acontece. Tá, gira em menu você. Gira em menu você. Tem muita coisa ali por baixo. Hum... Tem que vir aqui com bastante cuidado. Pra conseguir uma coisinha pra mim aqui. Vamos supor. Por um momento eu achei que eu ia tomar dano ali. Obrigado, irmão Protótipo. Protomen. Deixando algo muito bom pra mim. Eita. Calma. Não. Vamos com calma. Pronto, já foi destruído. Pronto. Destraí ele aqui também. Vamos com calma. Não deveria ter alguns escudos aqui. Eles simplesmente foram pra casa tomar café com leite. Igual o... 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 Vegeta fala. Vocês podem ir pra casa tomar café com leite. Tá. Ixi. Gostaram da minha imitação de Vegeta? Corrível, eu sei. Tá. Obrigado. Pensa lá. Eu não me permito isso. Tá, tô mentindo. Vai. Me derrota aí. Não me derrota. Não me derrota. Não me derrota. Não me derrota. Vai que eu consigo alguma coisa com isso daqui. Ou não. Eita. É... Só pra fazer uso isso aqui que... Desperdicei. Mas tá bom. Não tem problema não. Não é que eu preciso me preocupar de fato. Pelo menos agora eu sei o que essa parte aqui faz, porque antes eu não sabia. Consegui derrotar ele antes dele vir. Perfeito. Ótimo. Ah, ótimo. Isso que causa bastante dano nele. Excelente. Eu tô bom? Ele atirando pro lado errado. Oh, não! Tá, Matt, para. Pode ser o King Knight mesmo. Isso, perfeito. Como assim? Aí. Espera que eu consigo acertar ele daqui. Agora vamos jogar o C. Eita. Toma. Toma. Deixa ele chegar mais pra cá. Sério? Calma. Oh, droga. Você disse que não ia mais usar isso. Chiu. 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 O meu nome é agora. Tudo tem limite. E eu já falei. Eu jogo mal Mega Man. Então... Eu já admito que eu sou noob. Por isso que eu chamo de Mega Noob. Ele vai me atingir, não vai? Ele vai me atingir. Ah, não me atingiu. Excelente. Por isso que eu chamo este projeto de Mega Noob, porque eu sou um Mega Noob jogando Mega Man. O Energy Balancer é bom, porque ele vai recuperar tudo se for preciso. Eita. No momento, achei que ele caiu no espinho. Ah, perfeito. Salvar aqui o jogo. E Plant Man. Tá bom, vamos usar o Plant Man. Plant Man tem o Plant Barrier. Se não me engano, é esse o nome. Sei lá, eu acho ele tão... Tão... Ele vai me atingir. Não, ele não me atingiu. Por pouco. Eu ia tomar muito dano. Mais um hit e eu já era. Mas, felizmente, consegui derrotar ele. Ainda bem que nesse Mega Man os chefes são fáceis. Você obteve o Silvio Tomahawk. Beate, parte, letra B do Beate obtido. Ótimo. Temos agora as três letras, falta só o Yamato Man, que vamos fazer no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros da Elite Clássicos. Na descrição tem o link para o meu canal principal, caso queiram conferir. No próximo vídeo, vamos fazer a fase do Yamato Man. Não, é Yamato Man, dá certo. Do Yamato Man. E finalizaremos essa primeira parte. E aí depois vamos para a fortaleza do Mr. X. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí